Em nome de Altas Zonas, Bar Open, agora meu parceiro Marivaldo estourou lá na Princesa Isabel, hein? Agora meu parceiro Emerson Arreto, Barbearia do Arreto, um barbeiro do momento, hein? E a o que que é isso? As lovinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? E vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma, bate com vontade E soca, soca no swing, rapaz E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, puxa no swing dos moleque E pra cantar comigo tem ele, hein? E aí o que que é isso? As lovinhas do baile entrando em conflito E a que entre elas tá rolando um atrito E qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, 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 toma, toma E bate com vontade, soca, soca, toma, toma E bate assim, e soca, e soca E bate, bate com vontade, soca, soca Toma, toma E bate com vontade, soca, soca E toma, e bate com vontade, soca, soca Vem na pegada, Jandeli! Grande bebê, esportes, o Instagram, a Stop da Cidade Valeu meu parceiro, Guilherme e São Tiago Tamo junto e misturado, eu rei É isso aí meu parceiro, Ícaro Trindade, rapaz Agora estoura, véi Cara de brava, que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda E ela é folgada, e as vezes ela surta Me mandou embora de casa, me mandou ir morar na rua Eu voltei pras puta Eu voltei pras puta A Carol senta com a chota e a juju com a boca chupa Eu voltei pras puta Eu voltei pras puta A Carol senta com a chota e a sussu com a boca chupa A Carol senta com a chota e a sussu com a boca chupa Eu voltei, altas horas, tá open Bora meu parceiro Marivaldo, estourou na Princesa Isabel Eu voltei, Emerson Arreto, barbearia do Arreto, o barbeiro do momento Lá na Princesa Isabel Bora Leni Modas, a princesinha da N5, bora Rian Eita menino, esse é forró moleque 2019 Coutinho C10 Cara de brava, que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda E ela é folgada, e as vezes ela surta Me mandou embora de casa, me mandou ir morar na rua Eu voltei, pras puta Eu voltei, pras puta A Carol senta com a chota e a sussu com a boca chupa Eu voltei, pras puta Voltei, pras puta A Carol senta com a chota e a sussu com a boca chupa A Carol senta com a chota e a sussu com a boca chupa Em nome de Tec Frio, bora meu parceiro Kenneth Refgeração Em nome de EG Relógios, bora Frota Teles e Eloane Gabriele Bora meu vereador Chico Duzem, lá de Bompim, prefeito Jonas Chagas Kleber, distribuidora Lacorte, Walter, todas as quintas é na Cipol, hein? Amacá Paris, bora meu parceiro Carlos, tamo junto rapaz E essa aqui é pro meu parceiro Emerson Arreto, da Barbearia do Arreto O barbeiro do momento, estourou lá na Princesa Isabel, hein? Corró moleque dos mil e dezenove Coutinho C10 E olha, e como você tá mudada E não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada E mais uma hora e só cabe a saudade vem E a solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha dono do mundo, brincando sozinha de amar Vivendo um amor vagabundo E se não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, ei baby Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa E em nome de Altas Horas, Bar Open E em nome de Altas Horas, Bar Open Bora meu parceiro Marivaldo, lá da Princesa Isabel Bora Eric, da Saveiro, mais top de Roraima Bora Paulo e o Ramalho, o rei do iPhone E olha, e como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e só acabe e a saudade vem E a solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha dono do mundo, brincando sozinha de amar Vivendo um amor vagabundo E se não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, ei baby Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eletrônica, Filho e Cia Lá no Raiar do Sol, na Estrela d'Alva Bora Jonas Chagas Meu prefeito de Bonfim Bora Chico do 100 Bora Jean Frank Seu paizão do coração, hein Amaca Paris Bora meu parceiro Carlos Bora Kennedy, Reptiração Deque Frio Bora moleque 2019 pra tocar no seu paredão SG Relógios Bora meu parceiro Pronta Teles E sua esposa Eloine Gabriel É nome de Barbie Aia do Arreto Agora meu parceiro Emerson Arreto O barbeiro do momento É nome de Altas Horas Bar Open Agora meu parceiro Marivaldo Estourou na Princesa Isabel Continho Sedens Eu dei uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amiga Mente fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga A culpa não é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Prepara mulher que o bailão vai começar Tu não deu valor E agora ela quer se estrepar Porque essa amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque é sua amiga eu vou sarrar Eu dei uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amiga Culpa das amiga a mente fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga E a culpa não é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Me prepara mulher que o bailão vai começar Tu não deu valor Tu não deu valor E agora ela quer se estrepar Porque é sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque é sua amiga eu vou sarrar Me puxa no swing dos moleque Bora Crisley Santos Reiki Upe Bora Salgraves da Tata Em nome de Firmino Só iluminação Bora Cabeludo Cebeba Bora minha parceira Suene Oliveira Vivi Rocha Minhas amigas Eita pé de serra seu menino Ô moleque 2019 Pra tocar no seu paridão Agora meu parceiro Emerson Arreto Da Barberedo Arreto O Barbeiro do Momento Em nome de Altas Horas A Open Agora meu parceiro Marival Que estourou na Princesa Isabel Tome pé de serra Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Viajando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua No lugar dessa cidade Fique ciente que acabou a boa Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex casal Sem contato com moral Sem contato com moral Sem contato com moral E em nome de EG Relogios Meu parceiro Frota Teles e sua esposa Eloine Gabriele Bora Eric Assaveiro mais top de Roraima Bora Paulo e o Ramalho, o rei do iPhone Em nome de Firmino, som e iluminação Bora Kennedy, refrigeração, tech free Coutinho C10 Se perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação E achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com o moral Em nome de Felipe Santos O cara que realiza os melhores efeitos da cidade Tamo junto Distribuidora Casoco Bora meu parceiro Ivan Lá do Silvio Leite Em nome de Aldaça Eletrônico Bora meu parceiro Vagnon Bora equipadora Matiasson Distribuidora Popular Bora meu parceiro Alex Em nome de Aldaça Eletrônico Bom de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário Falei que era empresário Falei que era empresário de uma Hilux Camionete Piripiri Piripiri Piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri Piripiri Piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho camionete Em nome de Barbearia Do Arreto Bora meu parceiro Vagnon Soleto O barbeiro do momento Bora querente Refrigeração Tec Frio Coutinho C10 E galantia do e bom de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa fiz uma prova de amor E piripiri Piripiri Piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri Piripiri Piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho camionete Piripiri Piripiri Piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri Piripiri Piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho camionete Eletrônica Filho e Cia Lá no raiá do sol na estrela da Alvin Bora macapariz meu parceiro Carlos Bora negão da Forteson Cara que gosta de tomar todas rapaz Estourou na princesa Bel Tome pé de serra Corrou moleque pra tocar no seu pareidão rapaz Aumenta Aumenta até o 30 E eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu não sou o parceiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Em nome de Altas Zonas Pra Open Bora meu parceiro Parivaldo Estourou lá na princesa Isabel Em nome de Equifador Matiasson Bora meu parceiro Matias Bora Barbearia do Arreto Estourou lá na princesa Isabel O barbeiro do momento Olha tá complicado, dormir sem Deus abraço agora sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Tô lá na madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede a gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me diz adeus, nem se despediu Me trocou por um amor inventado E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o parceiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o parceiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Já faz dez anos que você saiu Nem me diz adeus, nem se despediu Me trocou por um amor inventado E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o parceiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o parceiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Oh, 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 oh E vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai descendo Em nome de Altas Horas, Bar Open, meu parceiro Marivaldo, estourou na Princesa Isabel Quando meu parceiro Emerson Arreto, barbearia do Arreto, o barbeiro do momento, rapaz Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama, provavelmente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz E vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai descendo Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai descendo Mãe, quis prender demais sua filha E virou o controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior, e hoje de maior, o que que cria E vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai descendo Renome de distribuidora popular Bora meu parceiro Alex Lá no Caranã, hein Bora Audácio Eletrônico Meu parceiro Wagner Bora equipadora Matiasson Bora Matias Bora Gilso Ponte